E ae seus bilutete da Magarilu Lelé, como é que cês tão? Já tomaram água hoje? Vamos começar agora a parte 2 de Record Sexuations Na parte 1 eu falei lá da maior língua, do maior Bilowski, do menor e algumas outras coisas Agora vamos ver mais uma ruma de coisa aí, umas coisas bem loucas, bem bizarras O que não falta é baixaria pra falar Falta qualquer coisa, mas baixaria não falta não E vamos começar logo de uma baixaria pesada, de uma forma chocante Ficha Nildo, você acha que uma pessoa consegue pegar quantas pessoas no mesmo dia? Rapaz, a minha média é mais ou menos umas 100 a 200 gatas por dia Femaria, com mentira e tudo Pois mesmo mentindo assim, você não ganhou da atriz chamada Lisa Sparks Essa eu conheço, atriz pornesa Meu amigo, presta atenção Ela teve nada mais nada menos que relações sexuations com apenas 919 homens E menos de 24 horas, olha e veja Caramba, olha lá rapaz, igual a tua irmã Irmã, gente, nem tem uma irmã E gente, tem que ter um dom absurdo pra aguentar 900 homens num dia Mó suída pelo espírito tesulique, desgraceixo Tem que ter dom Tem que ter um prequito de ferro, isso sim De titânio com cimento e brito Cada relação durou mais ou menos 94 segundos Ou seja, o cara chegava lá, dava duas ou três talagadas e saía É, mais tempo do que tu aguenta É, o teu pai é aquele quengo Agora uma coisa nós temos que assumir Esta mulher é uma guerreira, gente Nerece uma salva de palmas, vamos lá Ela deve ter escutado bastante esse barulho aqui, né? Que baixaria Próximo E o segundo recorde sexo-eixo de hoje É nada mais nada menos que a maior Tinker Bell já registrada no mundo Se teve o maior Bilal, tinha que ter a maior Tinker Bell também, né? E esse recorde pertence a Anna Swan Uma gigantesca escocesa que tinha 2 metros e 45 de altura Ô gente, ela já morreu, foi? Foi, pichanilda, era do tempo que Pelé jogava bola As fotos preta e branca ainda Ô que pena, eu queria conhecer Uma mãozada dela no pé de sua orelha Pichanilda, você se desmonta? Eu gosto assim, de mulher valente, que é pra eu domar E na história da vida dela, só teve coisa grande mesmo, gente Porque ela se casou com um cara que também era gigante Quase da mesma altura que ela, um pouquinho menor E tiveram um filho, um pequeno gigantesco também Um moleque nasceu quase do meu tamanho já Pra vocês terem ideia, o bebê nasceu com 86 centímetros Ó, 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 ó o tamanho do moleque Além disso, ele tinha 11 quilos Ô, pinga, é maior que eu Bem maior, pichanilda Você tem o quê? Você tem o quê de tamanho? Você tem 37 de tamanho E tu, tem quanto de altura? Eu tenho 1,76 Eu era um pouquinho maior Pouca coisa só maior que ele E é por isso que ela ganhou esse título de maior vaginilda, né? Porque ninguém chegou a medir mesmo lá Negócio da moça Mas por ela ter tido esse bebê tão enorme, tão gigante Dá pra pressupor que, né? A lascada da mulher era enorme também A lascada Essa mãe aí, sofreu pra parir Igualzinho tua mãe O seu oia, seu filho de uma oia Vamos agora pro terceiro recorde Pichanilda, esse aqui você vai se identificar, ó Repara Não, não, meu recorde já foi outro Do maior bilau, já passou Se ligue O japonês Masanobusato Ó o nome do cara Masanobusato Participou de um torneio em 2019 Onde ele passou mais de nove horas batendo masturbação, gente Que coisa terrível Ô peste Mentira, é nada Verdade, Pichanildo E o que mais me pressiona, sabe o que que é? A pessoa que cria este concurso, gente Poderia fazer qualquer concurso Um concurso de arrecadação de comida pras crianças na África Um concurso de quem varre a casa melhor Um concurso varrendo prato Varrendo prato Mas não, a pessoa Ah, tô sem nada pra fazer Eu vou aqui fazer um concurso de masturba-mano De masturbação Ô cena, rapaz É muita falta do que fazer mesmo Eu não posso colocar as imagens do concurso aqui Por motivos óbvios, né? O YouTube vai comer meu rin Se eu botar aqui os caras, né? Mas é tipo assim Um bocado de cara Um enfileirado do lado do outro Um negócio na frente Tapando o coiso E na frente deles Tem algumas mulheres Segurando uma boneca inflável Nua Ah não Aí não Aí é sem condições O cara bate pra boneca inflável Meu Deus do céu Ai, nada mais a declarar Vamos pro próximo Pichanildo, você tem quantos irmãos? Sei lá quantos irmãos eu tenho Perdi as contas Eita, então a sua mãe é igual essa roça aqui, ó Valentina Vasovlácius Ninguém liga pro nome das pessoas Então dane Sabe quantos filhos essa mulher teve, Pichanildo? Rapaz, uns 20 20 teve minha avó, poxa Minha avó que é da igreja e tudo Essa daqui teve 69 filhos É a mãe que mais pariu na história E quem é o pai? Mr. Catra? Só pode Catra teve 69 com essa mulher E mais 240 espalhadas aí pelo mundo Mas ainda bem que essa moça Ela não pariu um de cada vez, não Porque imagine Você engravidar 69 vezes 69 anos parindo Não, foram vários partos Que ela teve trigêmeos Até quadrigêmeos ela teve Quatro filhos de uma vez só Ah, igual a mamãe E ao todo Ela engravidou 27 vezes Pra parir esses 69 filhos aí A vida da mulher foi todinha parindo Todinha Se fosse eu nem levantava da cama Ficava lá só deitada Cuspindo o filho Segura que lá vai mais outro Flop Ô cena Agora você imagine Se dois irmãos Três irmãos Já trunfam no pau Dentro de casa Por causa de comida 69 irmões Isso é praticamente uma guerra 34 irmãos do lado 35 do outro Tudo com a lança na mão Aú Irmões e irmonas Vamos agora brigar Por essa lata de leite ninho Aú E o tamanho da casa Pra cabeça Arruma de gente Deve ter criado uma fazenda Os filhos tudo espalhados Igual gado E eu duvido essa mãe Conhecer esses 69 filhos todinhos Acho que quando passava um No meio da sala Ela perguntava Oxe, quem é esse menino aí, gente? Ô mãe, esse daí é seu filho, mãe Ah, é mesmo, né? E tu, vem cá, é de quem? Ô gente, mãe Eu sou filho de você também, mãe Gustavinho Não lembra, não? Ah, menino Gustavinho O 35º filho E o nome dos filhos Pra decorar? É, e haja criatividade Pra tanto nome, viu? Se fosse eu botava logo O nome dos filhos de número O número 1, número 2, número 3 E assim vai E já pensou se fosse aquela mãe Que bota o nome dos filhos Tudo parecido Giovanni Giovanna Giovlanderson Giovlanda Giovito Giov Fábio Gioval Alisson Giogil Giogil Número 2 Putaria, mano E se você ficou espantado Com o tanto de filho Que essa mãe teve Imagine o pai Que mais teve fim no mundo Agora é o Mr. Kratra Certeza Não, o Kratra Era apenas um aluno dele Esse aqui é o professor Esse aqui é o chefão Vocês estão ligados Que pra mulher ter filho O processo é mais demorado, né? Homem, não Homem, ele pode engravidar Sei lá quantas mulheres No único dia Chuta aí, Pichanildo Quanto o Moulay Sharif Olha o nome do cara Moulay Sharif Quantos filhos esse homem teve Pela cara do indivíduo Deve ter tido uns 500 filhos Chutou alto E chutou bem Mas não Ele teve 1.014 filhos Gente Vai ver Você que tá me assistindo aí É filho dele Nem sabe O homem é fodoso Olha a cara dele Com facão na mão Perigoso Perigoso Tô todo mijado de medo E logicamente Esses mil filhos Não foram todos Com a mesma mulher Nenhuma mulher Sobreviveria a isso A não ser a mãe do Pichanildo É o rabo Ele tinha um harém Com mais de 500 mulheres E dá uma média aí De ele fazer dois filhos Em cada mulher que ele tinha É tanta gente Que ele mandou construir Uma cidade Só pra botar esses filhos dele E essas mulheres dele lá E claro Que com certeza Ele não criou Esses filhos de perto Largava a cuspida No caroço da mulher E largava o filho no mundo O filho nasceu Pronto Esse daqui vai se chamar 15º E jogava lá Os filhos eram tipo Uns cachorros Nasceu mais um Ô pudarinho Dá pra ver na foto Que ele é um rapaz elegante Tinha roupas elegantes Tinha ouro e tal É um cara rico E o bicho devia ter dinheiro Pra caceta mesmo Porque até Neymar Com mil filhos Seria pobre Não sobra dinheiro Pra nada gente Letinita 20 conto É mesmo Eu tenho uma prima Que mora numa casa De família pobre Lá tem 16 irmãos Por isso que é pobre Com 16 filhos Não tem como ser rico Não é meu Só de leite aí É um salário mínimo Todo mês É o resenha E é isso galera Se você se divertiu Com esse vídeo Eu me diverti bastante Ri pra caramba Por favor Deixa seu like Ative o sininho de notificação Me segue lá Nas redes sociais E assista meus outros vídeos Clicando aí Tchau Até o próximo Tchau